Eu estou ficando bem preocupado mesmo, porque já faz uns três anos que a gente não ganha nada, já está feio, já está feio, eu preciso de um cara bom, um cara que faça gol, um cara de peso, porque os caras que tu me trouxe, pelo amor de Deus né, são tudo uns metidos, os caras chegam numa passada, não jogam nada, 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 então me dê uma notícia boa, pelo amor de Deus. Cara, eu sei que está difícil, eu sei que está difícil mesmo, mas essa boleirada aí, pelo amor de Deus, o cara contrata, se não pagar, eles não saem de casa, e vem e joga esse futebolzinho desse tamanho, mas eu consegui um cara, consegui um cara, há boatos que joga muita bola, eu não vi jogar, olhei o Facebook do cara só com a boleiragem, metendo uma marra já mais, mas isso parece que joga demais, peguei o contato dele, consegui, já jogou por vários times aí, várias bases, entende, então tem tudo para agregar o nosso time, tem tudo para chegar aqui e ser um matador. Bom, vamos dar uma chance para o cara, mas tu sabe que a gente está cheio de jogador de Facebook, os caras só querem postar foto, mas na hora de jogar não jogam nada, que pior, ainda querem cobrar, eu estou cheio disso, eu estou esgotado com esse tipo de coisa, mas bom, tu disse que o cara é novo, já jogou em alguns clubes, já é alguma coisa, vamos confiar, vamos ver o futebol dele, mas espero que dessa vez tu traga um cara que venha agregar. Te entendo perfeitamente, mas pelo que eu ouvi falar, esse cara vai chegar aí para agregar demais, joga muito, há boatos que é o novo Neymar que está chegando, por falar nisso, está na hora dele chegar. Aí, ó, está chegando. Fala rapaziada, beleza? Vocês que são os empresários que estamos esperando? Aí, ó, te falei, ó, só pelo jeito de andar do cara dá para ver que joga muita bola. Estou vendo tudo, mais um ano perdido. Então, bolero, meu parceiro aqui deve ter te falado um pouco da situação do nosso time, não está, não está muito boa, a gente precisa de um cara bom que venha agregar, a gente viu que pinta de jogador tu tem, que tu já passou por alguns clubes, eu quero ouvir de ti aí o que que tu pode vir agregar aí para o nosso time, né? Não, com certeza. Então, meu parceiro, vou te contar um pouco da minha trajetória aí. Cara, não passei por muitos clubes, mas onde eu joguei deu para dar uma bagunçada aí, né? Eu me lembro que eu comecei a me destacar, foi na escola, né? Jogando interclasses, baguncei. Todos os interclasses que eu disputei, eu ganhei. Aí já começaram a falar, né? Pô, aquele moleque que bagunça, que joga demais. Aí entrei na escolinha do Top Sport, né? Para jogar futsal. Até joguei com o meu parceiro Alex Telles. Aí depois fui para a CBF, né? Joguei na CBF. Depois fui jogar campo. Aí comecei na escolinha do Ferreira. Depois joguei na base do Esportivo, na base do Veranópolis, na base do Juventude, na base do Caxias. Depois joguei na base do Grêmio, com o meu parceiro Douglas Costa. Aí joguei na base do Inter, com o meu parceiro Pato. Aí depois fui para Santa Catarina. Aí joguei na base do Figueirense, do Havaí, da Chape, do Criciúma. Depois fui lá para o Paraná. Aí joguei na base do Curitiba. Joguei na base do Atlético Paranaense. Joguei na base do Paraná. Depois fui jogar para fora. Aí fui jogar lá em São Paulo. Aí joguei na base do Corinthians, na base do Palmeiras, na base do Santos, na base da Portuguesa, na base do São Paulo. Depois fui para o Rio de Janeiro. Aí joguei na base do Flamengo, na base do Botafogo, do Fluminense, do Vasco. Aí me lembro que no Rio de Janeiro era muito bom, que também dava aquela bagunçada no futebol. Meu parceiro Renato, meu parceiro Romário. Depois dei uma passadinha lá em Minas. Joguei na base do Cruzeiro. Joguei na base do Atlético Mineiro. Joguei na base do América Mineiro. Depois fui lá para Goiás. Aí joguei na base do Goiás. Joguei na base do Atlético Goianiense. Depois passei em Brasília. Joguei na base do Brasiliense. Joguei na base do Gama. Depois fui lá para o Nordeste. Aí joguei na base do Bahia, do Fortaleza, do Ceará, do Esporte, do Vitória, do Náutico. Joguei na base do CRB. Joguei na base do CSA. Depois passei pelo Paysandu. Joguei na base do Paysandu. E joguei na base do Remo. E quando eu estava para estourar para o profissional assim, uma lesão no joelho me afastou dos gramados. Aí agora eu estou voltando, né? Estou me recuperando para voltar a jogar em alto nível, né? Boa, boleiro. Grande currículo. Eu te falei, cara. Bom, de base tu tem bastante, só faltou o profissional, né? Esse detalhe do joelho eu já ouvi algumas histórias assim. Mas vamos descer ele no campo para ver se tem intimidade realmente com a bola. O que é isso, pô? Ah, eu queria aproximar. O que é a pessoa sabe jogar com o futebol, pô? Você sabe jogar junto, jogar perto aqui? Ah, com o joelho, pô. É agora, boleiro, prazer. Se consagra, pô. Ô, boleiro. Ah, por favor, o Brest jogou em todo esse time que falou. Como é que tu lhe pôs uma bola dessa, cara? Como é que vocês me colocam com o Gilberto desse aí e jogaram do meu lado? Mais uma vez, a mesma história e a culpa é tua. Estou extremamente decepcionado. O cara enganou nós dois, pô. Tu viu o cara jogou em trocentos de mim. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Tu devia ter pesquisado mais sobre o cara. Mais um, Miguel. Olhei no Facebook. Só olhou no Facebook não basta. Jogador de Facebook, mais um querendo se aparecer na cidade. Não adianta ficar discutindo. Eu estou de saco cheio de contigo. E tu vai ter que dar um jeito nisso. Não, pode deixar. Eu vou dar uma baseada. Pô, essa que tem uns contatinhos esperando. Sabe como é que é, né? Seguinte. Não mostrei tudo que eu sei. Eu gosto de surpreender dentro de campo. Mas o pouco que eu fiz, vocês já viram que eu sou diferenciado, né? Sabe como é que é, né? Jogador de nível europeu sempre tira carta na manga na hora da decisão, né? Mas fiquem tranquilos que eu vou ser o Camisa 10 que vocês estão procurando. Beleza, meus pais? Pô, não fica com essa cara aí, irmão. Fica tranquilo. Vamos conquistar muito título por aí. Beleza? Fica no aguardo, papai. Me liga e vamos bagunçar. Fica no aguardo, papai.